Rony, adega real, melhor adega, GG meu jogador, alô padrinho Apaixonar em alguém que não tem sentimento, não me diz É falta de senso e de acordar pro erro, o coração do erro Sempre fica santo, mas o problema é que eu nunca fui de ouvir com o seu Se fala não fuma, eu fumo, não bebe, eu bebo Quando fala deixa ela, quem diz que eu deixou E tudo que faz mal vicia, cigarro, bebida, seu corpo, seu beijo de língua É prejudicar, mas não larguei ainda Tudo que faz mal vicia, cigarro, bebida, seu corpo, seu beijo de língua Me causa dependência a tudo, que me prejudica Em nome do grupo Simone, grupo que nas cresces da região Charles Top Music, Magna Maromotos Mas o problema é que eu nunca fui de ouvir com o seu Se fala não fuma, eu fumo, não bebo, eu bebo Quando fala deixa ela, quem diz que eu deixou E tudo que faz mal vicia, cigarro, bebida, seu corpo, seu beijo de língua É prejudicar, mas não larguei ainda Tudo que faz mal vicia, cigarro, bebida, seu corpo, seu beijo de língua Me causa dependência a tudo, que me prejudica E tudo que faz mal vicia, cigarro, bebida, seu beijo de língua E tudo que faz mal vicia, cigarro, bebida, seu beijo de língua